Eu quero agradecer esse pequeno gigante, pequeno no nome, gigante nas ações, chamado doutor Jairo Pereira Pequeno Neto, que se não fosse ele, nada disso acontecia, passava em brancas nuvens, não seria denunciado de jeito nenhum, ele fez o seu papel, bem direitinho, meus parabéns doutor Jairo Pequeno, meus parabéns, o senhor é o melhor promotor que PT Cortes já viu, o senhor é o melhor representante da lei, fiscal da lei que o PT Cortes já viu, me desculpe os outros, o senhor fez o seu papel e o senhor faz o seu papel como ninguém, é por isso que tem muitos deles aí que querem ver o senhor longe daqui, são doidos para o senhor se promover, são doidos para o senhor sair do PT Cortes, mas o senhor, eu tenho certeza que sabe o que é que está fazendo e vai sair daqui somente na hora certa, muito obrigado doutor Jairo, muito obrigado ao senhor pela dedicação, muito obrigado ao senhor pelo zelo, muito obrigado ao senhor por o senhor ter essa coragem herdada do sangue, esse agente da lei que não se curva diante de corrupção, e que recebe com humildade as pessoas humildes, que recebe o cidadão PT Cortes, o cidadão de Apuiarés do General e a comarca dos três municípios, muito obrigado doutor Jairo, o senhor é competente naquilo que faz, eu quero agradecer também, agradecer também ao doutor Valton, juiz de PT Cortes, cara jovem, cara batalhador, trabalhador, que pegou essa comarca aqui cheia de processo, muitos processos e está diminuindo com muito trabalho, parabéns doutor Valton, doutor Valton, o senhor merece os aplausos do povo pentecostense, assim como doutor Jairo Pereira Pequeno Neto, porque muita gente pensava, muita gente pensava que o senhor ia sair daqui e não dava, o senhor não daria resposta, eu era um que pensava, porque não ia dar tempo, porque é um processo longo e demorado, mas o senhor não saiu daqui, o senhor não vai sair daqui, e deu a resposta antes, deu a resposta antes de sair e ser promovido, meus parabéns, meus parabéns doutor Valton, juiz e promotor de PT Cortes, vocês estão de parabéns, está certo?